Mais um dia se passou e eu pensando em te ver Mais uma noite me segurando pra não me jogar Naquela sacada que um dia a gente se amou Eu quero uma chance e eu preciso te reencontrar Pra dizer que eu te amo tanto Já pensei até em me mudar Te chamei só pra ver a lua